Fala meus amigos sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal My House aqui de Teresópolis e hoje iremos te apresentar uma casa coladinha aqui no centro da cidade apenas dois minutos do centro de Teresópolis vem comigo para você que ainda não sabe quem eu sou eu me chamo Clabin muitos me conhecem como Dr. House e hoje estamos uma casa com aproximadamente 160 metros quadrados de construção essa casa ela também possui uma casa de caseiro no primeiro pavimento uma garagem coberta para três carros aqui na casa principal além dessa varanda maravilhosa é um imóvel que conta com três dormitórios sendo uma suíte e mais uma varanda grande com vista para montanha e uma área de lazer com espaço gourmet esse aqui é o acesso que chega pela garagem e agora eu vou te apresentar os dormitórios Música 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 Neste acesso da cozinha sai tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito o imóvel foi construído no centro do terreno o que permite circulação em volta dele de 360 graus também temos aqui também temos aqui também temos aqui uma área de lavanderia coberta e eu vou te mostrar um pouco na lateral para você entender como é possível a circulação em volta do imóvel Música 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 Música